Ute contra Falira! É melhor abrir o olho. Lutarei com honra. O que você quer fazer? Que está feito? Convertendo energia armazenada. Convertendo energia armazenada. Você e você. Convertendo energia armazenada. Convertendo energia armazenada. Alto! Quem vem lá? Quero você, você e você. Boas-vindas. Pela justiça! Tá feito! Tchau! Tchau! Vocês não são bem-vindos aqui. Tchau! Tchau! Tchau!